Música Uma carreta tombou na rodovia PE-71, numa área conhecida como Curva da Vila, próxima à Vila de Santa Luzia, nesta segunda-feira, dia 28. A carreta seguia no sentido a BR-232 e estava com uma carga de potes de vidro, que ficaram espalhados pela rodovia. Ainda não se sabe o que pode ter causado o acidente. Segundo informações, o motorista teve apenas ferimentos nos braços. Em menos de um mês, esse é o terceiro acidente registrado no local. Há duas semanas, um motoqueiro morreu após se chocar de frente com um carro. Música Música